Vem das matas da Amazônia A pera que voa na escuridão Seu aço disto e dente espalha A goro e a sombra são A pentania de suas asas A da foresta e barrios Também o chão do arrepio Pocos se tremem, alveira, fera Em transformação Canelas se fecham, luzes se apagam Mão peredas e guerras para a proteção É preciso escapar Leve o tabaco, mas poupe minha vida Sussurram caboclos em superstição É preciso escapar Quem será? Quem será? A velha malvada é gerada em Matita Quem será? Quem será? A cabocla que foi condenada pela maldição Matita Pereira 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 Ansa na cumieira Mas é preciso enfrentar o pavor E aprisionar a Matinta Sorradeira E terra tesoura, potência e a chave Ooróis da Matinta costumam passar Assim ensinou o pajão curandeiro A fé e a coragem vão nos libertar Matinta Pereira, Matinta Pereira Matinta Pereira, a lendária é a medonha Matinta Pereira, Matinta Pereira Velha feiticeira, a visagem que voa Matinta Pereira, Matinta Pereira Matinta Pereira, a lendária é a medonha Matinta Pereira, Matinta Pereira Rapina de almas com as garras atrás de você Vai daí o som Você quer botar aqui com o doi verbal? Ao vivo Quem será? Quem será? A velha malvada é gerada em Matinta Quem será? Quem será? A cabocla que foi condenada pela maldição Matinta Pereira, Matinta Pereira Matinta Pereira, a lendária é a medonha Matinta Pereira, Matinta Pereira Velha feiticeira, a visagem que voa Matinta Pereira, Matinta Pereira Matinta Pereira, a lendária é a medonha Matinta Pereira, Matinta Pereira Rapina de almas com as garras atrás de você Matinta Pereira, Matinta Pereira, Matinta Pereira Matinta Pereira, Matinta Pereira, Matinta Pereira Matinta Pereira, Matinta Pereira, Matinta Pereira Matinta Pereira, Matinta Pereira, Matinta Pereira, Matinta Pereira ...